Aplausos Como foi isso, Doninho? A história do perdão de Aquiles? Aplausos Por toda a terra que passo Me espanta tudo o que vejo A morte desce-se a fundo Da vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando eu cheio eu me enredo Nas tramas do teu desenho O mundo no marcado A terra do povo em desprezo A vida é o frio do medo A morte é o fim do novelo O olhar que assusta anda morto O olhar que avisa anda aceso Mas quando eu cheio eu me perco Nas tranças do teu desenho Eu, meninas, meninas É hora de partir eu vou Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Eu, meninas, meninas Eu, meninas, meninas mais forte, defesa, mas quando eu chego, eu me mostro, as cordas do seu prazer. Oh, 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 oh. Entre as meninas, é hora de partir, eu vou, vou embora, dá bem longe, É hora de partir, eu vou Vou embora pra bem longe É hora de partir, eu vou Vou embora pra bem longe É hora de partir, eu vou Vou embora pra bem longe Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh